Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale aqui no canal E rapaziada, nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito do retorno da skin do Cavaleiro Negro pro Fortnite E também sobre um estilo de graça na versão de ouro da skin do Cavaleiro Negro E bom rapaziada, mas antes desse vídeo começar, eu quero lembrar a todos que a gente já está quase chegando a 200 mil inscritos Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, velho, clica no botãozinho e inscreva-se e se torne um inscrito Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, cara, se inscreve Vem fazer parte aqui do canal do GG Alistar, mano, porque sai vídeo todos os dias aqui no canal e eu garanto que você não vai querer perder E também se você ainda não deixou o like no vídeo, já deixa o like aí, cara, pra ajudar demais o canal Também ativa o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal, cara Como eu falei agora há pouco, são vídeos todos os dias e eu tenho certeza que você não vai querer perder E bom rapaziada, no vídeo de ontem eu lancei um desafio que se a gente pegasse 10 mil likes No vídeo de ontem eu iria começar a fazer doação de V-Bucks, galera, seriam 10 mil V-Bucks em prêmios E como no vídeo de ontem a gente pegou 10 mil likes, rapaziada, nesse vídeo eu já vou começar a entregar os prêmios E hoje eu comecei a dar de graça os presentes para os apoiadores da loja, rapaziada Lá no meu canal secundário, ontem eu fiz uma live doando vários presentes de graça para os inscritos aqui do canal Se você ainda não tá inscrito lá, mano, se inscreve O link tá aí na descrição, mano, vai lá e se inscreve por lá E lembrando, caso você queira ganhar um desses prêmios, mano, deixa aí nos comentários o seu nick da Epic E plataforma que você joga pra mim poder te adicionar e te enviar um presente E se você puder ir na loja de itens e me apoiar como criadora, a tag é GGALISTAR, underline YT Eu sou parceiro do Epic Games, cara, e se você quer ganhar um presente de graça de mim, cara Deixa nos comentários o seu nick e plataforma pra mim poder adicionar você e te enviar um presente E deixa agora aí nos comentários Eu uso o código Coloque o código GGALISTAR, underline YT E eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E vou fixar você no topo dos comentários E bom, agora sim, vamos para o vídeo Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com trigger stop e pedals Com o melhor custo do mercado Estão nessa loja Utilize o nosso cupom GGALISTAR E tenha vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Vamos lá então, rapaziada Começou mais uma mega partida aqui no canal E como vocês viram agora há pouco, rapaziada A gente vai estar falando a respeito Do estilo de graça de ouro da skin do Cavaleiro Negro Eu estou com o meu amigo Daniel Hero Do canal Daniel Hero Que tá aqui comigo Fala aí Hero, tudo bem contigo, cara? Tchau, tchau, família Hero Então galera, estamos aqui com o nosso amigo Alistar Deixa eu matar esse bot aqui rapidão Olha o cara ali, tem o cara ali O cara ali não é bot não Tá, pera aí Tá bom no lição Já matei, já matei Já foi, foi de base Nossa, tô com 3 de vida Hero Ai não, não, tem mais cara aqui Nice Bom, eliminou os dois caras aqui de começo de partida Até agora o Hero não conseguiu fazer a intro dele Vai lá Hero, manda agora Bom, rapaziada, agora que a gente conseguiu eliminar todo mundo aqui Dessa casinha aqui dos bots Bora conversar aqui a respeito da skin do Cavaleiro Negro Eu tô aqui com o meu amigo Hero E até agora a gente não conseguiu fazer a intro, velho Faz aí Hero É isso aí, família Então eu vou mandar já um salve, salve, família Hero E galera, estamos aqui com o nosso amigo Alistar E vocês sabem, a skin do Cavaleiro Negro É uma skin muito começada por muitos jogadores do Fortnite E galera, surgiu aí na comunidade Temos teoria e também temos fatos, né? Tem muita gente que fala Ah, mas é kickbait Não, galera, não é kickbait Pra quem viu o vídeo do Midas Sabe que o Midas tá com o capacete do Cavaleiro Negro, né Alistar? Exatamente, Hero Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando um vazamento da skin do Midas Transformando o capacete da skin do Cavaleiro Negro em ouro E adicionando o capacete do Cavaleiro Negro em uma coleção onde havia vários outros capacetes de outras skins Inclusive, rapaziada, nessa estante onde tava cheio de capacetes A gente pode ver o capacete da Lynx de ouro Exatamente, galera A Lynx é uma skin da temporada 7 E ela tem um pouco a ver com a história do Meausculo E se vocês querem um vídeo falando a respeito da história do Meausculo Deixa muito like nesse vídeo E bom, rapaziada, mais uma coisa que comprova que a Lynx pode tá recebendo um estilo de ouro Assim como a skin do Cavaleiro Negro É que no trailer dessa temporada Por algum motivo ela aparece Sem nenhuma explicação A skin da Lynx aparece nesse trailer E pode ser que a Epic Games tenha adicionado ela Por conta desse estilo de graça Que a gente vai receber dela E bom, rapaziada, como eu ia falando Se você não assistiu o vídeo de ontem Clica nesse card Que está aparecendo aí no canto direito da tela E assista O vídeo tá muito bom E além do estilo de ouro da skin do Cavaleiro Negro A gente pode tá recebendo em breve no jogo Um estilo da Lynx de ouro Tá, mas tá E o pessoal que já tem a skin do Cavaleiro Negro Não vai ficar muito brabo se a Epic Games soltar, né O Cavaleiro Negro na loja? Exatamente, Hiro Cara, eu particularmente não vou gostar nem um pouquinho Se a Epic Games adicionar a skin do Cavaleiro Negro Exatamente como ela tá aqui pra nós dois Na loja de itens Por isso que a Epic Games vai fazer uma coisa Que ela já fez várias vezes anteriormente Ela vai adicionar a skin do Cavaleiro Negro Com algumas modificações na loja de itens E esse Cavaleiro Negro, rapaziada Vai ser o Cavaleiro Negro de ouro E quem tem a skin do Cavaleiro Negro Além de receber esse estilo do Cavaleiro Negro de ouro Totalmente de graça na conta Vai tá recebendo um estilo totalmente exclusivo Assim como a gente já recebeu de outras skins Quando a Zumbizinha voltou pra loja de itens A gente recebeu um estilo exclusivo Pra quem tem ela desde a temporada 1 E assim também aconteceu Quando a gente recebeu a skin do Caveirão na loja de itens Quem jogava Fortnite desde a temporada 1 E comprou o Caveirão Roxo lá naquela época Recebeu um estilo roxo Da skin do Caveirão E assim vai acontecer exatamente com a skin do Cavaleiro Negro A gente pode tá recebendo dois estilos gratuitos O estilo de ouro E um estilo exclusivo Que ainda não foi vazado Porém, desde o Natal do ano de 2018 Muitas pessoas pedem pra que a Epic Games Adicione um estilo branco Da skin do Cavaleiro Negro Exatamente rapaziada Aí na tela vocês estão vendo Uma das concepts mais legais do jogo Onde uma galera tá pedindo pra que a Epic Games Adicione um estilo branco Da skin do Cavaleiro Negro E pode ser que a Epic Games adicione também Esse estilo branco da skin do Cavaleiro Negro E isso se confirma bastante Por conta do meu último vídeo Onde eu mostro pra vocês O vazamento onde mostra a skin do Midas Transformando a skin do Cavaleiro Negro em ouro E isso pode ser uma confirmação Que a gente pode tá recebendo Um estilo de ouro Da skin do Cavaleiro Negro E agora eu tenho uma coisa super importante Pra te falar, Daniel Tenta adivinhar o que é Super importante É... É não sei Vem pra safe, mano Olha onde tá a safe Vem pra safe, vem pra safe Não pegamos nem loot Tô ruxando, tô ruxando Tô usando... Ai, 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 ai Tô usando o Kikante aqui Calma lá, calma lá Tô chegando Cadê, cadê, cadê Aqui Pimba Toma, toma Boa Ele vendeu os dois, cara E o Dudu Cavaleiro Negro Cara, a gente vai conseguir ganhar essa partida Eu tenho certeza, mano Cara, eu dei uma balinha nele Mas eu não consigo construir a parede Nossa, que pena, cara E a gente tá jogando muito bem Eliminamos já dois players Porém, nosso material tá muito mal, velho Bora torcer pros carinha aqui Opa Terem material A gente conseguiu aqui muito material E uma aug, cara Que é muito OP, velho Na moral, vou bater esse shieldão aqui rapidinho Seguinte, rapaziada Eliminamos muita gente Temos com 9 kills E tem 6 players vivos Bora tentar ganhar essa partida Rapaze É um shieldão aqui, velho Vou largar esse Skate medical que eu tô levando Vou levar o shield Seguinte, hero Pode ter cara ali Toma cuidado E eu e eu tenho os caras lá de cima Toma cuidado com os caras lá de cima É, sabia Tem cara ali onde eu marquei primeiramente Tem o cara ali no SE Toma cuidado Toma Viúda de ferro, viúda de ferro Toma Bora fechar aqui pra nós Já vem vindo aqui pra safe já O cara deu um prefire muito épico, mano O cara me acertou um tiro que ele Ah, esse cara tá de ibot Esse cara tá de ibot Vai Entra aí Edita aí Nossa, tá bom Nossa, eles começaram a atirar na madeira já Aí tem outros caras atirando eles Mano, eu tenho um kit Não, eu tinha largado um kit médico ali pra baixo Ali, cara Mas tá na safe, já era Tu tem alguma coisa? Vê se aqui dentro da casa tem alguma Vê se aqui dentro da casa tem alguma atadurinha Sei lá, qualquer coisa Calma aí, hero Não vai sozinho não Que nem o filho Então seja i de GG Idiota Qualquer atadura Perfeito Boa, 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 boa Derrubou o cara Boa, tô indo aí Tô indo pra aí Tô indo pra aí Tô indo, tô indo, tô indo Vem Cheguei, cheguei Boa Foca ele, foca ele Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo de mim Dei muito dano já Putz, hero Boa Eliminou, eliminou Ai, tem mais cara, tem Ah, 104 Aqui o cara tá aqui Ó o último hero Não, tem mais um Não, tem mais dois Cuidado, hero São os últimos dois Eles estão aqui embaixo Se tu tiver, jump vaza, mano São os últimos dois caras, velho Não dá pra terminar? Não dá, ele vai me finalizar agora Aqui Não dá de pulo aqui, velho Aqui, hero Ele tá aqui, ó Vai me finalizar, finalizou Nossa, mano Eu tinha um loot muito bom, cara Decida aí com o guarda-chuva Quando eu tiver quase chegando lá no final Tu abre o glider Morreu E, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like também De se inscrever no canal E de ativar o sininho das notificações Se você ainda não é membro aqui do canal Torne-se um membro Tamo junto E até o próximo vídeo Fui